E o que fez esse monstro surgir? Foi a Constituição de 88? Já tinha esse monstro antes? Ela piorou? Como é que virou esse mar de coisa? O problema da Constituição e onde ela impacta nisso é porque todo mundo que entrou no governo, entrou na questão do Serviço Público Federal, fica à mercê de fazer esse tratamento que é a Constituição. Qual é o meu objetivo? Servir aos interesses constitucionais. Aí vem a carta de Papai Noel, que nossos amigos libertários tanto falam. Pô, a gente tem que trabalhar para o Estado oferecer tudo isso. Poxa, então a gente tem que arrecadar muita grana. Então a gente tem que ser realmente um Estado mais atuante. Então fique em custo. Por isso que eu falei que o problema não é só a questão do PT. Você tem hoje muita gente dentro da administração pública com mestrado, doutorado, cara que entende. Mas, poxa, a gente precisa cuidar. Uma vez eu estava na reunião lá e tinha um pessoal lá e aí o cara falou assim, mas quem vai cuidar das famílias que dependem da agricultura familiar? Nós temos que cuidar delas. Eu não, nós temos que criar um arcabouço para que eles consigam sobreviver e tenham dignidade, não é ficar dependendo de governo. Então, assim, você cria esse espírito que está muito além, e esse é o problema, ele está muito além da discussão de direito esquerdo. É uma questão de entender o Estado como algo paternalista mesmo. Isso está muito enraizado dentro das carreiras. Então, se isso começou, eu acredito que já devia existir. O Brasil sempre teve históricos de perspectivas paternalistas. Mas com você colocando esse paternalismo dentro da mentalidade de quem vai ficar lá por muito tempo, dentro da instituição, você neutraliza qualquer tipo de possibilidade de mudança em governo.